São três coisas que eu estou achando cada vez mais difícil na Igreja de Jesus Cristo, as nossas famílias, etc. Então, ponto seis, vamos lá. Trate as questões diretamente com a pessoa, principalmente as jurídicas. As questões jurídicas, porque ele fala, pleiteia a tua causa. Diretamente com o teu próximo e não descubras o segredo de outrem. E aí eu fui pesquisar no hebraico lá, pleiteia esse hub, é o quê? Demandar, contender, conduzir um processo, no caso legal, apresentar queixa, discutir. E tem em Mateus 5, que é, se você está indo para o tribunal com alguém, antes de chegar lá, converse com ele, para ver se você consegue fazer um acordo antes de chegar na frente do juiz, porque quando você chegar lá, cara, você vai ter que pagar até o último centavo. Então, ele fala assim, cara, você tem um problemão? Trate diretamente. Então, aquele exemplo que eu dei daquele menino, ele nunca foi lá falar com o pastor diretamente. Foi o meu ponto principal que eu contei. Mas, eu penso assim, eu levo meu filho na escola dominical. Meu filho se comporta mal na sala de aula. A professora que está lá, aguentando o filho, quando chega no final dos comentários, ela fala assim, olha, o seu menino não se comportou muito bem. Ele fez isso assim, 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 assim. Qual vai ser a resposta da mãe? A mãe, ela vai dizer, obrigado. E pega a criança e já sai, porque a outra que veio se metendo na minha vida, se metendo na vida do meu filho, falando mal do meu filho para os outros. Ela não falou mal do filho para os outros, ela falou diretamente para você. Ela pleiteou com você. E ela entregou o seu filho e falou, não, na minha vida, na minha família, ninguém se mete. Entendeu? Porque nós estamos chegando num ponto onde nós não conseguimos conversar. Nós estamos chegando num ponto onde você telefonar é um luxo. Como assim telefonar e falar com a pessoa? Não, manda mensagem. Porque se você falar, eu não sei, nós estamos chegando num ponto que é esse negócio do diretamente está complicadíssimo. E a Bíblia está dizendo assim, olha, faça isso, porque se tiver algum segredo envolvido, ele vai ser esclarecido na conversa direta. Não será usado contra você. Agora, isso aqui, digamos que isso aqui são questões jurídicas. Vamos dizer, porque o texto não é só de coisas jurídicas. O próximo, que eu pus em cachorro... Antes de passar para o próximo, o Evaldo, ele está dizendo assim, e quando a outra pessoa não quer saber de tratar? Então, o que nós vamos fazer? Entra aquele versículo, quando depender de você, você vai ter paz com todo mundo, porque não vai depender, né? Não vai. Você quer fazer, mas o outro não quer. É, essa é a resposta. O sete. O sete. Se for assunto de preferência pessoal, não se meta. Então, vamos ver. Simples assim, né? Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Então, o que ele quis dizer? O cão que passa não é o seu cão, não é o seu pet, tá certo? Não é o que você gosta de brincar. É um cachorro que está passando e você pega e avança nele e agarra na orelha dele. O que vai acontecer? É ele. Você não põe. Primeiro que você não consegue. Ele vai morder você. Então, você... O assunto não é pecado. O assunto não tem nada a ver com você. Você vai se meter por quê? Então, agora, vou dar outro exemplo. Na rede social, a Marta e eu temos esse costume. Quando a Marta encontra uma coisa na rede social, ela fala, olha, fulano escreveu isso aqui, assim, assim. O que você acha que nós devíamos fazer? A gente olha um para a cara do outro. Nada. De novo. Tá certo? De novo. Não vamos escrever nada. Por que o seguinte? Por que nós vamos dar uma resposta? É pegar um cachorro que está passando e vai nos morder. Você perde o controle daquilo, né? As coisas podem tomar uma proporção que você... Até em rede de família. Você precisa tomar cuidado do que você vai escrever. Porque a pessoa tem uma liberdade também. Ela gosta de fazer... Não sei, estou faltando exemplo aqui. Eu devia... Sei lá. Ela gosta de fazer festas de aniversário de um certo jeito. O outro gosta de fazer festa de Natal de um certo jeito. O outro prefere gastar o dinheiro com uma coisa e não com a outra. E ele tem dinheiro para as duas coisas. Eu não acho assim. Mas eu não acho assim para mim. Meu padrão não precisa ser o de todos. Não é um assunto de pecado. Não é um assunto de desvio. É um assunto de preferência. Preferência pessoal. E aí você vai se meter por quê? Você não precisa se meter. Tem que ficar quieto. Aí entra no assunto mais difícil de todos. Que é isso o assunto for pecaminoso. Então vamos lá. Se for assunto de pecado do outro, precisa ser tratado com mansidão e espiritualidade. Veja o que diz o texto. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais... Então aqui já tem o primeiro problema. Se eu não sou espiritual, vou me meter na vida do outro por quê? Corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Então vamos supor, vou entrar num assunto aqui, vamos de igreja. Você vive numa comunidade e você... Alguém vem para você e diz assim, olha, devemos orar pelo fulano de tal que está numa situação financeira muito de edifício. Eu, Ebenezer Bittencourt, sou orientador, dou aula sobre isso, de finanças. Eu escuto o pedido de oração, pergunto, eu devo ir lá falar com ele ou não. É um assunto, ele está cometendo erros, erros que estão na Bíblia, são erros, vamos dizer, pecaminosos ou princípios que ele não está seguindo. Mas o que eu tenho? Eu estou numa igreja que tem 3 mil membros, tem 2 mil membros. Eu não conheço a pessoa. Eu vou me meter por quê? Mas se for o meu parente, eu devia me meter? Mas eu tenho uma família com 30 pessoas, vou me meter na vida de todo mundo também? Não vou me meter. Então, está vendo? Esse negócio que a Bíblia fala assim, se o irmão cometeu alguma falta, primeiro que essa falta tem que ser claramente mencionada na Bíblia. É um pecado, está certo? Alguma outra coisa, por que eu tenho acesso? Talvez, e aí eu tenho vários pastores assistindo aqui o curso, né? Pastor de igreja, cara, é um herói. Porque ele se sente responsável pela aquela multidão lá e tem certas coisas que ele vai se envolver, vai se meter. Ele precisa ser o cara espiritual, ele precisa fazer uma diferença do que é pecado, o que é preferência. E aí você tem a pessoa que está trazendo para ele o assunto, que pode ser um maldizente, fofoqueiro. E ele, nossa, eu não... E ter o discernimento desse negócio todo para fazer aconselhamento, para tratar, né? E guardar-se para não ser também tentado. Mas está vendo esses três assuntos aqui, como é que é o primeiro? Tratar diretamente, ver se é uma questão de preferência pessoal e ver se é uma questão de pecado. Eu tenho um comentário aqui do Ramalho. Ele diz assim, Hoje temos um problema grave de interpretação de textos, de modo que escrever tornou-se uma arte extremamente desafiadora. E vamos acrescentar. Você tem toda uma geração que escreve pior, escreve menos, escreve sem pontuação, sem, porque é charmoso escrever, sem pontuação, sem, como é que chama, letra maiúscula, letra minúscula, aquela coisa toda, que dificulta demais as conversas. Esses dias, o que foi? Um tempo atrás, alguém falou assim, o rapaz terminou comigo o namoro por WhatsApp. Quer dizer, não foi, desculpe falar desse jeito, não foi homem o suficiente, não foi maduro o suficiente para olhar no olho da moça e dizer, olha, acabou, olha, não vai dar mais, não sei o quê, não sei o quê, não é, acabou, acabou no WhatsApp. Eu falo assim, mas se ele estava no WhatsApp, por que não pegou o telefone e falou e terminou? E outra coisa, fora, nossa, agora eu também estou... Não, porque assim, ele está escrevendo, ele está deixando um traço, chama um rastro documental, que pode ser usado contra ele, ele está gravando... Digitais ali, está deixando digitais. As digitais, você telefona para a pessoa, fala com a pessoa. Então, eu acho assim, como é que nós aqui, agora, então, não são aqueles grandes pecadores, estão dividindo igreja, tá? Nós aqui, normais, devíamos nos comportar com esses versículos, né? Então... E olha, o Mauro, ele está contribuindo aqui com o versículo Provérbios 20, versículo 3. É honroso para o homem desviar-se de contendas. Aí, ó, muito bom. E aí, ó, muito bom.